Música Superior Tribunal de Justiça concede liminar e substitui prisão de ex-secretários de saúde do Distrito Federal. A decisão é do ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., que concedeu liminares para Rafael Barbosa e Elias Miziara. Os dois ocuparam o cargo de secretários de saúde do Distrito Federal e foram presos preventivamente. Os ex-secretários foram presos durante a Operação Conexão Brasília, deflagrada pela Força-Tarefa de Combate à Corrupção na Saúde do Ministério Público do Distrito Federal no dia 29 de novembro. A operação investiga a prática de crimes de dispensa irregular de licitação, fraude à licitação, emprego irregular de verbas do Sistema Único de Saúde, corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com os advogados, não há indícios suficientes que justifiquem a prisão. O relator dos pedidos de habeas corpus, ministro Sebastião Reis Jr., destacou a jurisprudência do STJ, que entende que a prisão preventiva deve ocorrer apenas em situações extremas. Para o relator, os acusados não se encontram no exercício da função pública, o que em tese permitiria a possibilidade de novos crimes. E também não há dados concretos de que os dois poderiam atrapalhar as investigações. O ministro concedeu a liberdade aos ex-secretários, diante do cumprimento de medidas cautelares, que incluem evitar qualquer contato com investigados ou pessoas relacionadas à investigação, a suspensão do exercício de função pública e a proibição de viagens para fora do país. Os dois terão que entregar os passaportes. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti